Pular um bloco, cara, um bloco, cara Porque tinha a vinha pra atrapalhar Eu acabei de fazer aqui de boa É porque tinha a vinha, pô Não, não Mas também acho que não foi isso Ah, vivei Não tinha a vinha não, cara Tomar no cu, mano Você pega seu bagulho mais fácil Cara, eu não acredito, mano Você chega no meio e eu ganho Não, você chega no meio e você perde o bagulho mais fácil Você esqueceu de pegar até os diamantes do centro Mas também nem Nossa, tinha um baú aqui em cima, véi Não, vamos de novo Vamos de novo, véi Nossa, abriu aqui um milhão de salas Mas tipo Aberto Entrei no aberto Entrei no aberto É o que tem duas pessoas Tem duas pessoas Tem duas pessoas ainda? Sim Skyward Aqui É o único que tem duas pessoas Ah De novo O que tem duas pessoas ainda? Tchau.